O que é o Choque Verminótico? 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 O Choque Verminótico é uma delas que dá para confundir. A estrela do vídeo de hoje, gente, se chama Brutus, tá? É uma coisinha, um pitoquinho, gente, uma coisinha desse tamaninho que dá muita diga, né? De morder, de beijar. Ele é muito pequenininho, ele é muito pitititico. Mas o que ele tem de pitititico, ele é gigante em garra e bravura, tá, minha gente? Não só ele, mas a mamãe dele também, né? Uma mãe ali, leoa, né? Que, ó... Parabéns! Aline, muito obrigada por ter me autorizado a publicar esse vídeo. Um beijo pra você, tá? E antes de começar, não se esqueça de compartilhar, curtir aqui pra mim, certifique-se de que você está inscrito no canal, se inscreva no canal e ative as notificações. Vamos lá e vamos começar! Toxocariase é uma doença causada por um verme chamado Toxocara. Em grandes quantidades, podem causar choque verminótico. É um verme de coloração creme, sendo a fêmea maior do que o macho. Dependendo do tipo de Toxocara, pode acometer cães, gatos, guaxinins, coiotes e por aí vai. Essa doença geralmente se comporta de forma benigna. É reversível, mas em alguns casos, ela é rápida e fatal. Uma das formas de transmissão do Toxocara é pela ingestão de ovos larvados no ambiente. Quando esses ovos caem no intestino, eles eclodem. As larvas, que são crianças ainda, saem desses ovos. Entram na parede intestinal e as células de defesa vão imobilizar essas larvas, formando um granuloma. Isso com o sistema imune do animal forte. Agora, um animal com um sistema imune não tão forte assim, as larvas conseguem escapar das células de defesa, chegando na corrente sanguínea, alcançando o fígado, pulmão e alvéolos pulmonares. Daí, o animal começa a tossir. E na tosse, ele engole aquele bolinho de larvas, agora adolescentes, que ele tossiu. E por fim, essas larvas caem de volta no intestino para se transformarem em adultas. Lá vão se reproduzir, produzindo milhares de ovos por dia, que serão excretados pelas fezes. Outra forma de transmissão é a transplacentária e mamária. Lembram das células de defesa que prendem a larva porque o sistema imune é forte? Quando a cadela fica prenha, há um aumento de progesterona diminuindo o sistema imune. Com isso, a larva escapa das células de defesa, indo direto para a placenta, parasitando esse feto, ou indo para as glândulas mamárias, parasitando os filhotes através do leite. Viram aí como é que acontece o ciclo biológico do toxocara, né gente? Eu não sei se vocês já viram na internet, né, algumas pessoas, alguns tutores, que ficam puxando o verme de dentro do ânus do filhote, né, de dentro do ânus do animal. Não sei se vocês já viram esses vídeos na internet, né. O animal tá ali se espremendo, com dor, gritando, e a pessoa tá ali puxando aquele monte de verme de dentro do ânus do animal, tá gente? Aquela situação que vocês verem ali nesses vídeos, né, na internet, é por causa desse ciclo biológico, é por causa disso aqui que eu acabei de mostrar pra vocês, tá? Então o que que acontece? Às vezes esse animal, ele tá tão parasitado, ele tá tão parasitado, que ali na alça intestinal forma um bolo, um bolo verminótico, entendeu? Então chega um ponto que esse intestino, ele não consegue mais expulsar esse bolo, entendeu? E aí fica lá. E aí os parasitas que estão lá, fica ali liberando um monte de toxina, um monte de cacareco tóxico ali no corpo do animal, aí esse animal choca. Por isso o nome, choque verminótico, tá? O intestino não consegue mais expulsar aquele bolo, e os parasitas, vivos ou mortos, eles ficam ali, ó, soltando um monte de toxina. Aí esse animal choca. Então, pessoal, o que que tudo isso tem a ver com sinomose, né? A primeira vista ali, né, a primeira impressão que dá, é que não tem nada a ver. Não tem nada a ver, gente. Sinomose, choque verminótico, não tô entendendo. Mas, mas, o parasita, quando ele invade o corpo do animal, pra onde que ele vai? Ele não vai pro pulmão? Ele vai pro pulmão, a gente acabou de ver. O vírus da sinomose vai pra onde também? Vai pro pulmão, entendeu? O parasita, ele invade o intestino, né? Ele invade o intestino do animal. O vírus da sinomose é a mesma coisa, gente. Invade o intestino do animal também, tá? Então, com isso, a gente vai vendo que choque verminótico e sinomose, né, por invadir os mesmos órgãos, né, eles vão ter quase os mesmos sinais clínicos. Quase os mesmos sinais clínicos. Por exemplo, sinal clínico de choque verminótico, tosse e pneumonia. A gente já vê ali, né, secreção ocular, secreção nasal, sinomose. Igual, igual. Tosse, pneumonia, secreção ocular, secreção nasal. Tá vendo, gente? É praticamente igual. Além desses sinais clínicos, o animal também tem falta de apetite, fraqueza, depressão, né, não consegue respirar, tem dificuldade de respirar. Sinomose, a mesma coisa. Esse aqui é o bruto, gente. Olha só, esse pinguinho, mamãe, não conseguia andar muito bem. Um andar arqueado por causa da dor e do desconforto, oriundo de inflamação gastrointestinal. Sinomose também tem a sua fase gastrointestinal. Fezes moles ou diarreia podendo vir com sangue ou não, né? Então, verminose faz a mesma coisa, gente, também. Essa diarreia, ela pode vir com sangue ou não, tá? E o andar? O andar era cambaleante. Sabemos que na sinomose e herlixiose, eles também têm um andar cambaleante. De novo, nem tudo é sinomose ou herlixiose. Investiguem outras possibilidades. Confirmar uma coisa não quer dizer que o animal não tenha outras, tá? Aqui ele já havia sido medicado, mas só pra mostrar pra vocês, gente, como que o paciente tava tentando expulsar os vermes, andando arqueado, com muita cólica, dor, desconforto, fazendo força, até que eles acabam saindo, tá? Esses vermes acabam saindo. O Brutus, graças a Deus, ele não chegou a ter o estacionamento de bolo verminótico na alça intestinal. Ele conseguiu soltar vermes pelo ânus e também chegou a soltar vermes pela boca. Segundo a tutora, olhos e nariz saiam secreções, o olho sempre fechadinho, não conseguia respirar direito. Aqui, quando ele tenta respirar, vocês conseguem ouvir dois ronquinhos. Muita apatia, depressão, fraqueza profunda, pelo fato dos vermes estarem competindo com a comida que o animal come. Esse animal acaba ficando sem nutrientes, daí a fraqueza profunda. Agora, olha esse bebê aqui, pessoal. Um shih tzu do tamaninho do Brutus, com os mesmos sinais e sintomas, sendo que esse bebê aqui, ele realmente tinha sinomose. Vamos à pele, gente. A gente sabe que a pele de um animal que tem vermes, né? E a pele de um animal que tem sinomose se parece bastante, né? Aquela pele feia, aquela pele ressecada, aquele pelo ressecado, arrepiado, né? Tinha aquela coisa assim, horrível. Uma outra coisa também que a gente vê são algumas dermatites, né? A gente vê alopécia, a gente vê dermatite, algumas bolinhas ali pela pele, né? Dos animais que têm vermes, eles geralmente têm essas bolinhas aí na barriga, que a gente chama de impetigo, né? Que são dermatites, que no começo são umas bolinhas vermelhinhas, mas que depois elas postulam. E esse choro, pessoal? Vocês sabiam que verminoses causam vocalizações e convulsões também? Os sinais neurológicos são devido às toxinas que os parasitas liberam e pela inflamação de nervos intestinais que sensibiliza o cérebro. Olha isso, gente. É de partir o coração. O Brutus não chegou a convulsionar, mas vocalizava desse jeito. A gente sabe que a vocalização da sinomose, em sua maioria, são choros curtos e agudos. Porém, já peguei pacientes sem tiques, nervosos, com essa mesma vocalização, igual do Brutus. Então, eu me lembro que eu peguei uma paciente, né? Quando eu estava em Manaus, ela era bem pequenininha, do tamanhozinho do Brutus. Bem pequenininha, bem novinha. Coisa assim de um mês e pouquinho. E eu me lembro que ela convulsionava muito. Ela convulsionava ali de 5 em 5 minutos. Era convulsionando direto. Chegava dor no coração, né? Só de ouvir e ver toda aquela cena. E eu me lembro que eu olhei pra ela e falei, cara, isso aqui parece muito com sinomose. Porque tinha secreção ocular, nasal, fraqueza, andar cambaleante, convulsões, a vocalização, né? Eu olhei assim, eu, cara, isso parece muito com sinomose, mas não é. E eu bati o pé dizendo que não era. Não é, gente, sinomose. Por quê? Ela é muito novinha, muito novinha pra ter sinomose, mas essa é a minha experiência, tá, gente? É a minha experiência, tá? Cães novinhos desse jeito aí, tá? Também pode ter sinomose nessa idadezinha aí. Um mês, um mês e pouquinho, tá? Existe. Tem, acontece muito, tá? Só que na minha experiência, esses filhotinhos muito pequenininhos que vêm com esses sinais e sintomas, na minha experiência, geralmente é choque verminótico, tá? Por isso que eu tô compartilhando isso aqui com vocês. Então, quando eu vi ela chorando, convulsionando, daquele jeito horrível, eu bati o pé dizendo que não era sinomose. Mesmo todas as evidências me mostrando o que era. Mas eu bati o pé. Não, não é. Não é. Só que o que me disse o que não era, né? Além da idade, tá? Mas é na minha experiência. Além da idade, eu confiei na minha intuição. Eu tive um gut, um feeling, que é o que a gente chama aqui. Sabe? Tu olha... Não, não é, gente. Não, mas todo mundo tá dizendo que é. É, todo mundo tá dizendo que é, mas pra mim não é. Entendeu? E aí eu fiz o tratamento, né, de choque verminótico. Vou já dizer o tratamento aqui pra vocês. Fiz o tratamento e, realmente, era choque verminótico. Não era sinomose. Depois do Brutus ter sido diagnosticado com sinomose pela primeira vez, a sua tutora não aceitou esse diagnóstico e procurou uma segunda opinião. Foi aí que ela veio até mim. Nas nossas conversas, eu suspeitei de choque verminótico. Lógico que eu não poderia confirmar nada pra ela através de redes sociais. Mas ela mencionou choque verminótico pra segunda colega e, graças a Deus, essa segunda colega considerou. Como ele tava muito mal, chocando, ele acabou sendo internado. Fez mais outros exames e, por fim, fechou-se o diagnóstico de choque verminótico. O tratamento, quando eles chocam, é fluidoterapia, vitaminas, analgésicos, antibióticos e vermífugos. Olha a cara dessa criança um dia antes da alta. A cara toda lambrecada de remédio. Aqui já estava comendo. Ele tá cabeçudo aqui mesmo. A gente vê um paciente à beira da morte, faz de tudo pra que ele se recupere. E aí o resultado é esse aqui. Meando aqui e ninguém quer cuidar de você e ela vai fazer a unha? O que você tanto tá meando? O que você quer? Hein? O que você quer viver? Tá meando, resmungando por quê? Fazendo todo mundo de besta, todo mundo fica abobalhado. Inclusive nós, médicos veterinários. Tá me mordendo, menino. Para de me morder. Ai, ai, ai. E hoje ele tá assim, gente. Cresceu um pouquinho já. Já pegou um pouquinho de corpo. Tá com o seu suéter, porque está frio. Não dá pra perceber aqui, mas ele aumentou de peso, sim. E aí, pessoal? Gostaram do vídeo de hoje? Muito legal, né? Graças a Deus teve um final feliz. Eu sempre, né, nos meus pensamentos aqui, eu sempre vejo, presencio e experimento isso, que a medicina, ela sempre vai até um certo ponto. Até um certo ponto, ela vai lá e faz o seu trabalho. Mas algumas batalhas, é o paciente que tem que brigar, né? É ele que tem que brigar pelas suas próprias batalhas. Não adianta, às vezes, você ter o melhor médico do mundo, o melhor remédio do mercado, sabe? Mas se o sistema dele não reage, não adianta. Não adianta. O caso do Brutus foi um caso que ele teve que brigar a sua própria guerra, né? A sua própria batalha. E, graças a Deus, ele venceu. Eu fico muito feliz de a gente ver todo o processo, né? Daquele paciente que chegaria na tua mão, né? E o tutor ali, me ajuda. Me ajuda porque eu não sei mais o que fazer. Calma aí, gente, que eu vou terminar. E aí, quando a gente vê essa situação, a única coisa que a gente quer é salvar. É só isso que a gente quer fazer. E, graças a Deus, a Aline achou uma médica veterinária que considerasse, né? Não só apenas a opinião de outro colega, mas que considerasse a dor dela, né? E isso é muito legal. A gente sempre tem aquela aparência de que médicos veterinários, ou qualquer tipo de médico, né? São pessoas muito frias, né? Eu falo por mim, gente. Eu não sou fria. Eu já choro logo, né? Que eu já tô aqui. Mas eu fico muito feliz que a colega, né? Considerou. Muito obrigada. Um beijo, Aline. Um beijo forte pra você. Obrigada por ter me concedido, né? Essa experiência. E ter me autorizado aqui a colocar o vídeo do Brutus no canal. Tá bom? Um beijo pra você. Um beijo pra toda a sua família. Um beijo pra você, Brutus. Meu querido. Eu sei que você vai ficar bem. Bom, vamos lá. Vamos terminar esse vídeo. Espero que tenham gostado. E a gente se vê na próxima. Tchau. Ai, você tá me mordendo, menina. Para de me morder. Ai, ai. Ai, não me morde. Não me morde. Ai. Coisinha linda.